Sou a Henri Soares, presidente da ONG Paraíso dos Focinhos, há três anos. Essa ONG existe há sete. Começou com um projeto de voluntários, era um grupo grande que queria ajudar os animais, alugou um sítio e colocou alguns animais dentro. Então o começo foi bem informal, como o começo de muitas ONGs, de muitos abrigos. Depois de um período a gente foi construindo, fazendo baias, colocando enfermaria, melhorando o espaço, e a gente ficou quatro anos num espaço meio improvisado, já, de alguma forma, regularizado, mas improvisado ainda. Há mais ou menos três anos a gente teve que sair do espaço antigo e a gente resolveu fazer o verdadeiro paraíso. A gente resolveu fazer a construção de um abrigo que a gente tivesse tudo de melhor. E aí foi esse espaço aqui que vocês gravaram, que vocês estão vendo, que é um espaço de 5 mil metros quadrados, onde a gente construiu baias de 25 a 30 metros, colocou piscina, enfermaria, parcão, que é esse lugar que a gente está aqui. A gente queria muito que os animais estivessem em conforto, a gente queria que eles ficassem aqui como se estivessem numa casa, porque alguns animais eles passam a vida inteira dentro de um abrigo. Nesses três anos que eu sou presidente, a gente conseguiu algumas vitórias, a gente começou a resgatar cavalos, a gente não fazia, a gente comprou um terreno próprio de 12 mil metros quadrados, construiu esse terreno, está em construção para virar um local para os cavalos, para começar a fazer um trabalho mais profissional com eles. A gente comprou também, montou um ônibus que faz castração. Esse ônibus foi feito para castrar animais de protetores, animais de pessoas que não têm condições. A gente virou CIP, que é a Organização Social Civil de Interesse Público. A gente conseguiu esse título, que é dado pelo Ministério da Justiça, que é um título muito bacana, porque ele analisa toda a contabilidade da ONG, verifica se tudo é feito de forma correta e te dá esse selo. E a partir daí você pode até arrecadar as doações através de imposto de renda, de incentivo fiscal. Então a gente teve muitas conquistas nesses últimos anos. Nosso objetivo maior é encontrar um lar para esses animais e a gente quer que enquanto eles estiverem aqui conosco, que eles tenham qualidade de vida e isso a gente tenha conseguido. Então esse é o Parais dos Focinhos. É a ONG mais bacana do Rio de Janeiro, onde os animais são muito felizes e as pessoas que trabalham aqui também.